Olá, eu sou a Miriam Rodrigues, sou psicóloga e idealizadora da educação emocional positiva. Hoje eu estou aqui usando o colarzinho que eu ganhei da minha filha mais velha, a Valentina, que ela fez pra mim no Dia das Mães, e eu prometi pra ela que eu usaria o colar dela. Estou aqui, ó, usando a filha. Promessa feita, promessa cumprida. Hoje eu estou aqui pra ensinar a vocês uma brincadeira que eu ensino pras minhas crianças, para os meus adolescentes, para os meus adultos também, em especial nas oficinas de pais. Essa brincadeira é pra ensiná-los a respirar profundamente, o tempo certo da respiração. Porque essa respiração lenta e profunda, ela nos auxilia a modificar as respostas fisiológicas das perturbações emocionais. Toda vez quando sentimos uma emoção muito intensamente, qualquer emoção, nós sentimos essa emoção no corpo, então muda as nossas respostas fisiológicas. Então, nós precisamos acalmar todo o nosso corpo. E como que a gente consegue isso? Por meio da respiração lenta, profunda e tranquila. A gente precisa aprender a respirar. O tempo certo da respiração. Precisamos aprender a respirar profundamente. Ok? Certo. Então, mas só falar, aprenda a respirar, entra por aqui e sai por aqui. Então, como que nós fazemos pra que esse aprendizado seja mesmo internalizado? Nós brincamos. E como que nós brincamos? Com bolhas de sabão. Gente, isso daqui faz milagres. Horas e horas pra ensinar a pessoa a respirar. Em 15 minutos, a pessoa, ela aprende a fazer com bolhas de sabão. Notem. Há quanto tempo vocês não brincam de bolhas de sabão, hein? Se eu faço bolhas de sabão assim, ó. Vocês viram que sai um monte? Ou sai uma e já explode? Pra gente aprender o tempo certo da respiração, não é qualquer bolhas de sabão. São bolhas de sabão gigantes. Perceberam? Assim, as bolhas gigantes, eu consigo fazer a minha respiração lenta e profunda. São essas gigantes.